Oi gente, saule meu porro, tudo bem? Hoje, esse aqui é o hot dog de São Paulo, que vai carne moída, milho, batata palha da purê, purê de batata e um monte de coisa, colocava um monte de coisa e pra reproduzir esse cachorro quente a gente comprou só as marcas chiques daqui esse negócio aqui da Nobre, quantos que foi isso aqui amor? um absurdo, 4 euros cada babolinho desse é porque essa daqui era a que parecia mais parecida com a do Brasil deu 8,58 essa era a mais parecida com o Brasil, as outras é tudo pálida vem só essas salsichinhas aqui, é mais caro, só que tudo bem, é mais parecida com o Brasil só pra isso, tá gente? aí nós compramos mostarda Calvê, também de marca, também é mais carinho ó, eu vou colocar aqui os valores, que eu tô com preguiça de ficar procurando um por um a gente comprou outras coisas também então dá um print aí, depois você exagiliza a vida e aí se você é brasileiro e não entende valores, é só calcular vezes 5 por exemplo, se tá ali 1 euro é porque é 5 reais, e assim vai, tá? ó, compramos todos os nossos ingredientes e agora, meu amor, vai fazer aqui pra vocês hã? que beite puro mó feiona paguei mais caro por causa de... achou que ia aparecer aqui do Brasil, não tem salsicha igual do Brasil não, gente, não, mas ó, é bom, sabe por quê? ó, aqui a salsicha vem sem corante, acho que por isso que ela é assim, né? lá no Brasil deve ser vermelha daquele jeito por causa do corante deve vir corante, a outra, né? 5 kg de corante ah, mas a outra é bonitinha é, é mais saborosa também, a nossa lá é mais saborosa é defumada, é mais defumada não, não é defumada não, o sabor, o sabor parece... imagina a carne com sal e imagina a carne com sazon hum, nossa, é verdade, é verdade a nossa é com sazon só que os portugueses também não sabem o que é sazon é tipo assim, ó, carne... não, não, sim, mas eu acho que eles não usam é como se fosse carne com quinoa com caldo quinoa e a outra só com sal só com sal tipo isso a salsicha de vocês é só com sal a nossa é como se fosse com caldo quinoa exatamente taca a carne moída aí, deixa... a carne moída deles é estranha o pão lá o pão lá, ele é um pouco mais alto, parece esse aqui é um pouquinho mais... é porque eles não usam, né? é aí, joga aqui é mais ou menos só a salsicha e a mostarda e a mostarda e... e isso aqui é bastante até cobrir tudo, assim mas eu vou pôr menos porque o pão... não suporta não suporta uns gigas de... de purê de purê pronto, agora... é assim eu coloquei errado eu lembrei que isso aqui é o topo do bolo digamos assim depois só vem que a batata para e já está só que eu vou fazer desse jeito aí você vai pôr o milho depois em cima? hum, mesmo sendo invertido eu vou querer esponjinho que delícia vai ficar igual o gosto maravilhoso esquece, esquece muito bom ó, o Paulo tá agoniado ali pra dar logo pra ele o que fez a diferença nesse pão aqui que eu já comi um ali o que fez a diferença total foi a carne moída não amou muito não que eu tô amando e agora a cereja do bolo a cereja do bolo e não tem queijo não? ah, é mesmo esqueceu, né? não tem queijo, né? na verdade não tem você esqueceu não, na verdade não tem ah, do de São Paulo não tem mas o nosso vai ter eu vou colocar uns queijos ali e vou derreter ainda só de raiva e se você quiser prensado ainda você prensa ali no negocinho ah, nossa amor não, não, não tem que prensar aí fica com a cara do de São Paulo nossa, prensado só que isso aqui pra prensar não dá, é pequenininho na verdade muito pequenininho o pão enfim aí taca ketchup, maionese e o que você quiser mostarda no Brasil a gente taca um monte de maionese um monte de ketchup assim, né? até cai pros cantos a gente compra essas aqui mesmo de latinha eu taca assim também um montão desse jeito, gente ai, nossa que exagerado é assim que nós vamos desse jeito é que o negocinho é mais misturadinho, né? e aí uma motardinha eu faço assim eu misturo tudo é, aí é é igual o sal, né? a gosto tá fechado tá fechado mas mesmo assim, ó ó para, 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 para para tudo aí aqui tem o rodo de entrada aqui tem esse armário para casacos e sapatos é um casaco bem amplo aqui a gente vai para a sala saindo da sala passa novamente pelo rodo de entrada e vai para a cozinha e vai para a cozinha cozinha muito bonita tá meio bagunçada por conta da mudança que já tá arrumando tem essa mesa aqui também na cozinha tem essa geladeira tem forno placa a gás e a elétrica também aqui, ó a lava-louça maravilhosa aqui tem a lavadora de roupa e essa vista aqui que não tem preço essa vista aqui é incrível e aqui também tem essa área que é a área de põe a roupa para secar mas como tá frio eu nem tô usando essa área tô usando pouco uma varandinha dá para fazer um churrasquinho aqui e ali em cima logo ali em cima já é o centro de boveia mano como deixar sua mulher de TPM feliz dá com ele um cachorro quente desse aqui na boca dela fica até sorrindo aprovado? muito bom dá para abrir uma hotdogueria de São Paulo aqui ou não? hotdogueria muito bom vocês tem um marido desse? vocês tem? que faz um arrozinho soltinho olha isso, ó gente vamos almoçar pernil feitinho feijão fresquinho arroz soltinho vamos almoçar? é para dar macia vocês tem um marido gostoso desse que usa seu roupão ainda cozinha? não tem então pronto e o Paulo está agoniado o que foi com essa roupa de não sei o que lá have davison o que foi bebejinho? é lá comendo o negócio olha ali gente o exército de Portugal o regimento de engenharia foi o exército né? tá os carinhas ali ó o rapaz tá arrumando ali deixando tudo bonitinho eu vou mostrar a primeira parte da frente tá? aqui tem umas casas veias aqui tem outras casinhas veias também e a minha é essa daqui então eu vou mostrar pra vocês assim mais ou menos por cima ela ainda não tá pronta eu quero mudar ali a parte da cozinha e também tá sem luz ó aqui é a entradinha tá sem luz ainda tá gente então vai ser bem ruim pra vocês verem mas é só ó gente é eu tô filmando com flash tá? porque tô sem luz ainda não mandei ligar a luz porque a gente ainda tá fazendo obra eu mandei trocar o shampoo por piso flotante o piso era bonitinho mas eu quis assim pra deixar mais confortável né? mais quentinho no caso aí vou trocar também essa não sei na verdade se eu vou trocar ou não vou trocar acho que não sei tá bonitinha ainda né? acho que não sei se eu vou trocar não e aí ali eu vou pôr um termo acumulador vou mandar coisa aqui que é geladeirinha ó aí aqui é o quarto o quarto é de cerâmica porque aqui não tem janelas né? é por causa que tá bem escurão vocês vão ver eu vou deixar com algumas mobílias também ó licença aí é bem pequenininha gente né? nossa essa geladeira também vai sair aí tem aqui uma lareirinha tá vendo? a lareira aí aqui se tivesse luz mas não tem aqui é o banheiro um banheiro bem simplesinho pequenininho tá? ó é bem altão é porque o Lucas fica acendendo aí parece que parece que é linda mas é bem altão tá gente? lá vem esse mundo aí aqui tem uma saída de ar aqui é o banheiro pra tomar banho chãozinho de mármore e tal pelo menos uma coisa chique no meu primeiro imóvel ó o chuveirinho eu coloquei aqueles maiores são pra imitar como é que fala? pra imitar mesmo o chuveiro normal né? aí aqui é um T1 né? mas tem um outro quarto caso a pessoa queira também ó a partinha é pequenininha mas ó não dá pra encostar lá em cima tá vendo? quando tiver longe gente aí eu vou filmar pra vocês verem então ó tá até com eco é tipo um closet tá? para a pessoa tá meninas um closet é um quarto na verdade é um quarto mas é um quarto menorzinho tá vendo? ó é um quarto pequenininho vai até ali pra pessoa entender mais ou menos vai ó a Lucas parece um filme de terror sim a luz e eu vou pôr umas led uns led também em cima lá em cima levanta aí a mão vamos ver a altura pula lá em cima pra encostar se eu levantar a ponta do pé você tem quanto de altura? tem um 1,78 ué? é? sei lá é 1,80 mais os braços uns 2 metros e é isso e a cozinha aberta pronto se quiser a gente dá pra pôr um sofacão ali e alguém vai ficar ali morrendo na cozinha verdade ó meu tio que arrumou isso aqui tudo né ele colocou até as luzinhas ali ó tá vendo? pra ficar bonitinho teteu? teteu manda um beijo teteu bebezinho falou bebezinho hoje nós viemos hoje nós viemos jantar no Crato que fica no distrito de Porto Alegre e eu vou mostrar pra vocês o que foi a nossa pedida porque de entrada a gente tem lula é lula né que ela falou? eu acho que é lula lulas cogumelos azeitona de lei queijinho da terra esse é um queijinho queijinho da terra que é um queijinho alentejano nós estamos no alentejo então um queijinho alentejano o Lucas fez quase o prato dele agora vem a comida eu não aguento ó pãozinho pão escuro pão claro um paiozinho esse paio é muito bom também lentejano os portugueses que me seguem vai ficar tudo babando querendo comer um paiozinho come é muito bom filha hum gostosinho hum prova hum muito bom eu gostei mas a pergunta que não quer calar é num restaurante que você já foi aí no Brasil você já pegou uma azeitona tão natural desse jeito gente olha isso daqui será que é natural será que é caseiro mesmo essa azeitona vem até com as folhinhas tá vendo e é muito bom é amarguinha assim sabe ó só que assim gente é só pra quem gosta mesmo porque o gosto é bem forte ó ó acho que tirou o olho do pé e pôs pra recassar hum ó mas é muito bom mas é muito bom mostra lá o amor Portugal ó lá gente Portugal acabou de banho ó lá gente ó 1 a 0 pra Portugal chupa Suíça chupa Suíça nem clica eu quero comida papai português 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 olha lá gente olha o caramba de coisa boa sério e chegou finalmente a nossa comidinha pedi bochechas de porco preto hum esse negócio que eu não sei o que é batata frita e salada o Lucas pediu espetada de lulas nossa é muito legal muito bonita né muito bonito e as crianças pediam hambúrguer e o João Vitor chatão que não gosta de sair com a gente olha que louco deve tá comendo lá o pernico que o Lucas fez também não tá muito mal não né hum a tanha tá gostosa amor tá gostosa agora uma pergunta que não quer calar isso aqui seria 13 reais no Brasil? nunca só essa apresentação aqui ó só por ser lula só por ser lulas já ia ser uns 50 reais 50 reais mais a apresentação do empratamento verdade né mais uns 20 e nós paga 13 euros 13 euros e come até encher o bucho verdade a senhora tá comendo até encher a bochecha isso aqui ó eu pedi bochechas de porco preto ó e vem assim hum que delícia mamãe ela não gosta muito não por aí essa meia azeda tá bem azedinho mas não para não eu pedi uma laranjinha achei que ia vir cortada no meio gente que linda que veio olha eu achei que vinha uma laranja normal pra gente cortar e de sobremesa Luquete pedi uma um moussezinho de chocolate Giovana também em ar de cair ali ó e faz a gente passar vergonha olha o que foi eu quero tua colher estamos saindo agora do restaurante e olha isso gente será será que está frio mano anda logo pra essa criança não congelar gente tá muito frio cara ó a gente veio jantar aqui ó no parque aquático do Crato comida muito boa super recomendo mais um frio tá bravo gente meu Deus não tem nem duas horas que a gente tá aqui olha esse frio olha como é que tá frio 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 estamos levando o ranguinho do Dom Bitor porque ele é chatinho não quer sair com a gente e olha isso gente mano tá muito frio sério agora parou a neblina só porque eu comecei a filmar meu Deus tá mal neblinando ali ó pra vocês terem uma ideia se tá frio ou não gente olha como que tá as plantas tudo branquinha de gelo tá vendo e o frio gente olha isso ai no meio do nada anda logo é assim que começa os filmes de terror do nada meu marido me deixando pra trás você tá muito braba e aí é gelo ou não é? é é gelo mesmo? gente eu mostrei ali ó pro Lucas não consigo dar o zoom mas tá vendo aquele casaco ali da van que é preto e branco eu falei assim eu vou comprar né um casaco dele pro João Vitor pro João Vitor meu filho aí ó o que que o Lucas falou o que é Lucas? o povo fala assim que eu vi uma postagem aí qualquer que a Maria Mendonça morreu e ela tava com esse vestida desse jeito de quadradinho quadradinho aí mostrou outras famosas que morreu que tinha um detalhe desse também boné alguma coisa assim aí eles falaram assim que é por causa do o que representa esse esquadriculado é tipo numa corrida por exemplo fim da linha fim da linha chega acabou é aqui acabou acabou é o seu fim é a chegada já correu bastante agora você pode parar eu hein eu quero continuar muito não não quero saber de comprar carro preto e branco não quero alugar nada preto e branco é só no preto e branco pode só não pode ser quadriculadinha ai sei lá fim da linha não tô depois da visita que a gente fez hoje eu parei aqui pra comer porque é pra isso que eu trabalho é só pra comer eu trabalho gasto comida o dia todo com comida porque ó eu gosto de comer ó e o Lucas sempre vai pro óbvio ele e as crianças só gostam de McDonald's aí eu sempre como umas comidinhas diferentes assim que eu acho por aí ó eu adoro essas comidas assim de de fora mas que não seja crua que eu não gosto nada cru aí eu pedi esse é que da hora a Sueli tá nunca filma mas chega na hora da comida ela quer filmar vale a pena ou não vale? gente é bonito demais esse lanche da Sueli tá olha aqui sério tem macão bem tostado ó parece que ele tem camarão com um monte de coisa ah ele tá empanado olha que legal olha essa ideia do e esse molho branco tá bonito também é gostoso? não sei vou experimentar agora comi quase tudo eu acho que esse molho branco é aquele creme cheese é creme cheese nofa 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 mano é creme cheese ou não é? parece que é gostoso é sim certeza que é mano eu tô comendo mó tempão eu fiz nem vou experimentar com esse melócio assim que delícia é meio estranho né parece que é ruim às vezes muito bom pronto pode parar posso parar de filmar? posso parar de filmar? agora eu posso comer? ó tu mostra o teu nome ah o meu é mcdonut's normal ninguém quer saber não mcdonut's todo mundo já conhece ó gente olha que legalzinho esse sorvete com o negocinho tipo um creme né é ó não é igual um sorvete normal né que lindo comenta aqui só quem ficou com vontade e quem não ficou com vontade comenta que não ficou com vontade e quem sai do vídeo e quem sai do vídeo sem comentar vai engravidar esse ano só eu só acho isso tchau gente ó olha aqui o nosso nossa noite da fogueira olha ali ó o Lucas já tá fazendo o bagulhinho ali a fogueirinha o Paulo já tá ali enrolando não lá cá lá cá ó olha aqui a gente tem marshmallow e pipoquinha o Lucas agora ainda vai buscar o o computador pra gente assistir um filme e poucas ideias não vou abrir os meus meus Charles quebra Charles ele transporta elevan eleva